Música Estamos na FIPAN 2024, a maior feira de panificação, confeitaria e food service da América Latina. O evento aconteceu entre os dias 23 a 26 de julho aqui no Expo Centro Norte em São Paulo e contou com mais de 480 expositores. Música Estamos na FIPAN 2024, a maior feira de panificação da América Latina. Para nos dar mais detalhes, vamos conversar com o Rui Gonçalves, que é presidente da feira. Rui, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Conta um pouquinho mais sobre a FIPAN para o pessoal. Bom, a FIPAN é uma feira que não se acabou, uma feira internacional de panificação e confeitaria e food service. É uma feira que a gente tem aqui hoje com 410 estantes, com 700 marcas de exposição e tem aqui tudo o que o panificador precisa encontrar. E quais são as novidades que a FIPAN está trazendo para a edição deste ano? Pão artesanal, muito maquinário, muito produto de padaria e confeitaria, tecnologia, modernidade e tudo o que o panificador precisa para deixar a sua padaria cada dia que passa mais atualizada e mais bonita. Bom, é o primeiro dia da FIPAN e ela está incrível. Então, conta para o pessoal, como está a expectativa para a edição deste ano? A expectativa está muito grande. O ano passado nós tivemos 58.200 pessoas e este ano estamos esperando mais. Hoje, para o seu primeiro dia, faz o que? Umas 4 horas que começou na nossa feira, 3, 4 horas e já está lotada, graças a Deus. A linha está muito bonita. Você pode ver que tem uns estantes muito bonitos, as empresas investiram, as empresas realmente estão apostando na panificação de São Paulo e do Brasil e para nós deixa muito feliz. Rui, muito obrigada pela sua participação. A gente deseja uma ótima edição da FIPAN 2024 e para quem não quer perder nenhum detalhe, é só continuar acompanhando a gente. Boa tarde, sejam todos bem-vindos à FIPAN 2024. Os participantes têm a oportunidade de explorar uma gama de produtos, inovações e avanços dos setores atendidos. Para não perder nenhuma novidade da FIPAN 2024, venha com a gente. Vem! Obrigada. 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 Obrigada.